O Espaço Cultural da URCA abriu suas portas para receber o primeiro workshop voltado para o turismo da cidade. Para estudar o assunto, estão reunidos os profissionais da iniciativa privada e da administração pública. Todos com um só objetivo, melhorar e elaborar o Plano Diretor de Turismo de Poços de Caldas. Todos aqueles que estão envolvidos com o turismo, opinar. Opinar para a gente ter um Plano Diretor de Turismo que represente a vontade, a média da vontade de toda a população. Tenha um conhecimento, as dificuldades que cada um passa, para que a gente possa, nesse Plano Diretor de Turismo, buscar soluções para cada um dos segmentos, as dificuldades que cada um segmento tem. O evento lançou a pergunta, Poços de Caldas, que destino é esse? Aqui, as pessoas envolvidas com o turismo vão pensar, debater e criar estratégias para responder a questão. A discussão é de que forma que o turismo agrega valor economicamente para a cidade, como que isso acontece hoje, de que forma que a gente deve repensar a atividade turística para daqui a 10 anos. Então, é um processo de debate e cocriação sobre atividade turística. Como material de apoio, foi distribuída uma cartilha contendo o conceito de turismo para uma cidade como Poços de Caldas. A cartilha, ela trabalha os conceitos de marketing, posicionamento de imagem e posicionamento de destino. Então, ela é um material de consulta, basicamente, sobre os conceitos que estão sendo trabalhados. O secretário de Esportes fez questão de participar do curso, com a finalidade de continuar trazendo para Poços também eventos esportivos. É de fundamental importância a integração, Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo, iniciativa privada, enfim, órgãos relacionados para que a gente consiga fazer com que a Poços de Caldas tenha a possibilidade de ter, não só através do turismo tradicional, mas também o turismo esportivo que traz receitas para o município, traz atividades para a cidade. Há 17 anos, Nelson trabalha como guia turístico na cidade. É ele quem leva os turistas para conhecer as belezas de Poços. No trabalho, Nelson conta um pouquinho da história de cada local. Para ele, o evento contribui na troca de experiências, para melhor receber e orientar os turistas que vêm a Poços de Caldas. Eu estou achando muito bom para a cidade. Além do conhecimento que a gente já tem, a gente está aprendendo muita coisa nova, ideias novas para melhorar o turismo de Poços de Caldas.